Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar do campeão lá da enquete que vocês votaram, né? Ficou em primeiro lugar, da Enzo Salvatore, o Apassionada. Tá aqui, ó, tá vendo? O Apassionada. Eu comprei cinco, deixei pra vocês decidirem qual eu faria, né? Então, a ordem de classificação vai ser a ordem de teste. O campeão foi apassionada, eu já usei tudo isso daqui pra testar. E vou falar dele de vocês, dele de vocês, vou falar dele pra vocês agora. Tudo isso, gente, é porque eu vou viajar, tô com a cabeça já lá na minha família, sabe? Ai, que delícia. Bom, então vamos lá. Assim que a gente tira já a tampinha, né? Porque ele vem assim, né? Olha, esse aqui é o de 10ml, né? E ele vem com o borrifador. Assim que a gente tira a tampinha, a gente sente um cheirinho, gente, de fruta. Fruta vermelha. Então, vou borrifar aqui. Borrifador excelente, uma bruma muito boa. Ó, espalha bem mesmo, sabe? Muito bom. Já usei muito, bom. Vamos lá. No site não fala muita coisa sobre ele. Diz apenas que ele é um floral frutal, que tem flor de laranjeira e almiscar branco. Então, a gente tem que ir descobrindo o que que ele tem. Ele tem essa saída aqui, como eu falei pra vocês. A gente sente frutinha vermelha, mas a hora que aplica na pele, essa frutinha vermelha a gente lembra... Olha, foco aqui, tá? Não é igual, mas lembra um pouco a frutinha vermelha que a gente encontra no lis de o boticário. Só isso, mais nada parecido. Só a frutinha vermelha. Só que aqui no Apassionada, ela é mais... Ela é menos cítrica, menos azedinha e mais cremosinha. Mas é o mesmo cheirinho de frutinha vermelha. Bom, aí, passando na pele, a gente não sente essa frutinha vermelha. A gente começa a sentir flor de laranjeira. Então, a gente vê a parte dele cítrica, uma parte cítrica docinha. Sem ser um perfume doce. É uma parte cítrica gostosa. Não é aquele sumo da laranja. Não é aquele sumo da fruta, não. É uma parte cítrica do suco. Adocicado, não doce. E a gente começa a sentir o conforto do almíscar. E ele começa a envolver todas as notas do perfume. Todas elas. Então, você tem uma flor de laranjeira que ela aparece, mas ela não é intensa. Algumas são até destringentes, né? Lembra sabonete. Esse não lembra sabonete. Essa flor de laranjeira é envolvida pelo almíscar, por essa frutinha que ela é vermelhinha, mas ela não é azedinha. Ela é adocicada. Então, ele é um perfume que não é doce e é adocicado. É considerado floral frutal. Então, que flores eu... Ah, penso aqui que eu encontrei. Jasmine. Um jasmin leve, diurno. Um jasmin alegre. Nada endólico. Ele tá aqui pra dar uma certa... Um adocicado, uma certa cremosidade pra fragrância. O que mais que a gente pode encontrar aqui? A evolução dele. Olha, a gente ainda consegue sentir... A impressão que aqui tem uma certa... Tem toranja, bergamota nessa parte cítrica. A gente sente, sabe? Principalmente toranja. A gente sente. Mas tudo isso, junto com essa frutinha vermelha, que não é enjoativa, e junto com esse almíscar. Eles sempre estão presentes. Principalmente o almíscar. E aí, com o tempo, a evolução dele vai ficando assim. Quase uma laranja lima. Sabe? Quase uma laranja lima. Vai ficando desse jeito. Aí, aos poucos, ele vai... Conforme ele vai se assentando na pele, ele começa a aparecer um talquinho. Mas não é um perfume atalcado. Pra quem não gosta de perfume atalcado, esse aqui não vai oferecer nenhum problema. Porque ele é só uma coisinha muito leve. Mas, assim, uma íris, sabe? Que caiu uma gotinha ali e ficou. Se você gosta de perfume atalcado e pensa que esse aqui é super atalcado, ele não é. É só uma coisinha aconchegante que ele traz. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa difícil que eu não tô lembrando aqui. Pera aí. Cítrico leve, sem o sumo. Um leve adocicado. Aqui eu coloquei entre interrogação, né? O jasmin, né? Íris. Adocicado bem delicado. Sim, bem delicado. Que pode ser ou não do âmbar. Pode ser um âmbar aí. Ou um toque sutil de jasmin. Difícil não pensar que é nele alguma frutinha vermelha. Ao menos o morango, o mesmo que encontramos nas versões dos Miss Jor. Então, ele remete um pouquinho, sabe? Essa parte vermelhinha dele remete a algum Miss Jor. Essa parte vermelhinha dele remete logo na saída. Aqui, no frasco, a pessoa pode se enganar e pensar que é igual ao liso do Boticário. Mas não é. Só uma lembrancinha. Mas na pele ele fica totalmente diferente. Não se engane pela... Por essa primeira esnifada aqui, não. É. E ele também remete, gente, em algum momento ao Chanel. Ao Chanel Tendré. Isso. O Chanel Tendré. Ele remete àquela parte floral delicada que ele tem. Então, ele é um perfume, assim, que em sua originalidade, eu acredito que ele não seja cópia. Ele seja um perfume até que original. Que ele pegou coisinhas de perfumes que fizeram bastante sucesso, sabe? Que todo mundo gosta. E colocou o bom do Daisy aqui, o bom do Chanel aqui, o bom do Miss Jor aqui. E envolveu num almíscar muito gostoso. É um perfume gostoso. Não é Cheguei Chegando. Quem tá perto sente. Inclusive, hoje eu fui elogiada. Eu cheguei assim, a pessoa tava, né? Só que assim, eu cheguei perto da pessoa. Eu fui pegar alguma coisa que... Tinha uma moça sentada. Eu fui pegar alguma coisa que tinha num armário, assim, do lado dela, né? E ela falou, olha que cheirosa. Eu tava usando ele. Então, ele é um perfume cheiroso, mas ele não é Cheguei Chegando. Sabe aquele cheiroso elegante? Que as pessoas, quando chegam perto, elas vão sentir aquele cheiro de pessoa limpa, delicada. É um perfume que não é um perfume mulherão. É um perfume mais fresco. Mas eu não sei se eu usaria sob o sol quente. É um verão, mas sem ser aquele calorão. Porque o cítrico que tem nele, não é aquele cítrico de verão. É um cítrico adocicado. Sabe? Aquele cítrico assim, que tem um docinho gostoso, fresco. Mas não ao ponto de ser um cítrico verão. Se eu tivesse aberto a porta, e batesse um vento, aí sim, o vento ia levar o cheirinho dele. Mas ele, por si só, não leva. Ele fica assim, em volta de você. Ele é um perfume gostoso. Gostoso não é de desalar largo assim, não. Ele fica perto, mas se bate o ventinho, quem tá na direção do ventinho vai sentir. Vai sentir aquela brisa perfumada. E a fixação dele é muito boa. Eu dormi e acordei com ele. Eu passei hoje, era umas... Duas e meia da tarde. Era seis e meia. Eu ainda tava sentindo ele gostoso. Não precisava ficar procurando, não. Mas aí, o que eu senti já aqui, na pele, era mais um almíscar e um talquinho. Mas quem estava em volta conseguia sentir ainda, porque eu fazendo assim, longe, ó, do meu nariz, eu sentia toda aquela parte cítrica adocicada. Um floral muito leve. A flor aqui pra adocicar. Muito gostoso. Eu gostei bastante. No momento, não pretendo comprar um grande, um frasco grande, não. Eu vou acabar com esse aqui primeiro, depois eu vejo. Mas é um perfume, sim, de qualidade. Mas, é assim, serve como assinatura, serve pra você trabalhar, serve pra você estudar, lugar fechado. Ele vai marcar a sua presença de uma forma delicada. Se você é uma pessoa que quer, vai participar de uma reunião, quer marcar a sua presença ali, mas sem invadir o espaço dos outros, ele é indicado. Não é um perfume romântico, assim, no sentido de romance, né? Romântico, assim, no sentido de sonhador, de delicadeza, assim. Não é um perfume usado pra, que eu acredito, pra sedução. É um perfume quase descompromissado. Mas ele tem um toque, assim, e esse almíscar dele deixou-lhe um sofisticado. E atenção, não é o almíscar que a gente encontra no Narciso Rodrigues e nos flunkers e nem nos contratipos dele. É um almíscar bem calminho, bem confortável, sem rosa. É um almíscar, assim, atalcadinho, por causa da íris, e cítrico, por causa das frutinhas. É uma coisa de limpeza por causa dessa flor de laranjeira. Eu gostei. Não espere um perfume chegar chegando, porque ele não é, mas ele vai marcar a sua presença. Coisas, assim, que as pessoas rotulam como perfume de princesa, perfume, sabe, assim, eu acho que é uma princesa bem moderna. Se fosse pra falar que é de princesa, uma princesa bem moderna e dona de si. Só que, ainda recatada. Gente, se eu esqueci de algum detalhe, vocês me perguntam aí nos comentários, que eu vou respondo. se inscreve no canal. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia. E aí